Felipe Neto voltou a abordar a política brasileira em seu perfil no Twitter. Hoje, em 30 de maio, o famoso youtuber expressou sua opinião sobre os últimos acontecimentos no país relacionados a Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, Felipe Neto afirmou que, considerando o conjunto das ações, ele é a favor da diplomacia com os países que fazem parte da estratégia de relações internacionais. No entanto, ele é veementemente contra que essa diplomacia seja realizada com sorrisos, abraços e demonstrações públicas de confiança a ditadores e aqueles que violam os direitos humanos. Eu, pessoalmente e particularmente, não posso concordar com esses métodos, não irei passar pano para os crimes contra a humanidade praticados no regime de Maduro, mesmo que do outro lado esteja a demoníaca necessidade norte-americana de invasão e controle, declarou. Em seguida, Felipe Neto ressaltou que, em sua opinião, essa mesma crítica não pode ser feita pelos brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Afinal, segundo ele, os apoiadores de Bolsonaro não têm moral para condenar Lula, já que o próprio Bolsonaro declarou que um de seus heróis pessoais é o falecido ditador e torturador Alfredo Stroessner. Além de ter demonstrado admiração por figuras como Augusto Pinochet, Ustra, Alberto Fujimori e outros com histórico sanguinário. Obrigado. Obrigado.